A CIDADE NO BRASIL Eu te alimentei só de goiaba. Sério. Goiaba e água. E é horrível que eu tomo um remédio que eu gosto. Aí eu gosto mais de um vazio. Aí é horrível. Até que eu preciso tomar um remédio mais de uma semana em casa. Aí acaba entrando minha pressão. Aí eu tá vendo? Só falando eu vou estar de pressão. Eu só me afeto aqui em Jesus. Graças a Deus. E a natureza. Isso aqui é minha companhia. Uma distração muito boa. Eu vou lá debaixo do peito de goiaba. Fica lá. Me dá aqui aos olhos. Ai... Muita gente, às vezes, se droga, não é porque quer. Porque é quem vai encarar a rua de cara. Nenhum encara a rua de cara. Sempre tem que beber, tem que usar droga. Entendeu? E ninguém não fica de cara, não. Agora eu conferia mesmo, assim, se eu tivesse condições. Era uma casa. Entendeu? Começando pela casa e o meu trabalho. Também eu faço minha escolografia nas redes. Entendeu? Faz minha escolografia. Não é feliz. Não é feliz. Mas só não é feliz. Não é feliz. Não é feliz